Venenosa, é pior que cobra, caça até o seu veneno Uau, 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 uau As sandorias voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho E o que aqui deixou Nós somos andorias que vêm e que vêm à procura de amor Ae, muito bem, estamos começando mais de uma hora da Venenosa O som do Alive Cabaré, com o meu vivo Emanuel, Pierinha, aqui a Judite Lina Maravilhosa Obrigado, Jardim Liseu E a Tenda, que hoje veio combinando com a cultura dela Essa é uma duas jaguatirica Já, 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 já Faltaram uma jaguatirica São qual a nossa jaguatirica? Jaguatirica, Lajá Ouça não dá, porque ouça tem este de sempre O negócio é o seguinte, quero perguntar já pra começar aqui essa... Vamos começar quente já Essa obra da Venenosa O negócio é o seguinte, a Alive Cabaré aí que o Leonardo tá fazendo com o Gustavo Limas Que já azedou a relação deles ou não? Já azedou o Jason Goulay de novo, né? O que acontece é o seguinte, muitos especialistas em música sertaneja afirmam, minha gente Que eles dizem que o Leonardo não gostou das piadas feitas pelo Gustavo Limas Uma das piadas que mais incomodou tanto o público quanto a equipe do Leonardo Foi quando o embaixador, o Gustavo Limas, ele disse que o Leonardo já estaria velho Ai, que adore! É uma coisa que não é muito legal, né? É verdade, né, velho? Assim como brincar com a altura, não é legal também Não é, não é Inúmeros fãs chegaram a alegar, inclusive, que o Gustavo Limas estaria perdendo o respeito com o Leonardo Também acho Que ficou constrangido com algumas brincadeiras E aí a gente separou algumas partes Claro, a gente quer botar fogo mesmo A gente pegou as partes mais polêmicas Vamos ver, então? Vai lá! Ai, que delícia, hein? Como moda boa, hein? Apaixonada demais Gravei em 90, você não tinha nem nascido Eu nasci em 89 Meu Jesus É, você tá bem mesmo Se eu já tô bem, imagina o seu Não, não, você era bebêzinho, né? Não é que eu não tô velho, não vamos mudar a história Eu acho que o Leonardo não ligou Mentira, nada, sentiu Ah, será que é? Ah, todo cabalé Eita Ah, eu acho que ele sentiu o golpe Você acha que sentiu o golpe? Sentiu o golpe Você acha que sentiu que trocou de cantor? Pois é, gente, mas olha só Eu acredito, sinceramente, que ele é muito brincalhão Mas, enfim, né? E agora, a grande novidade Atenção, senhoras e senhores Olha só Devido a isso, quem vai substituir o Gustavo Lima É a Kenga O próximo cabaré Sabe quem que é, gente? A Kenga Não é a Kenga e não é a Judith Você recebeu o convite? Gente, já imaginou as piadas da Judith com o Leonardo? Imagina, na segunda música ele ia embora Ele ia embora Ia fazer sucesso Aham Sabe por quê? Ia acabar com a autoestima Eu falo, por exemplo, eu começo aqui na Maravilhosa Alegrinho Ela me acaba com a autoestima Vou embora triste Sabe por quê que eu ia me dar bem? Por quê? Porque eu sou cobra nisso Gente, então, vamos continuar pra não dar muito espaço pra essas piadas Gente, no próximo cabaré não é a Judith, não é a Kenga Nem eu, nem o Jasso, ninguém Marília Mendonça Olá A Marília Mendonça foi convidada pelo próprio Leonardo Pra fazer parte da live sertaneja Cabaré 4 Que promete ser a maior de todas Essa é antiga, essa já foi, essa não vale mais Além da Marília Mendonça, ainda vai ter Bruno e Marrone E também Jorge e Matheus Que isso, não é isso? Aí, os especialistas em música Enio Silvério e Reinaldo Barriga Acreditam que com Marília Mendonça A história vai ser diferente do que aconteceu com o Gustavo Lima Vai ser um outro negócio, os especialistas estão achando Será? Vamos ver Meu Deus Você acha que a Marília vai ter maior respeito pelos grandes sucessos do Leonardo Do que aconteceu com o Gustavo Lima Que levou tudo na brincadeira, não é? Ah, eu respeito da Marília por esses ídolos aí, né? Que são nossos ídolos também, né? Eu acho que vai ser um outro nível, viu? Apesar de saber que o Gustavo é o brincalhão, né? É, mas outra coisa O Gustavo é brincalhão A Judite também A Judite também Mas o Gustavo é amigo do Leonardo É Então a gente não sabe Indiferentemente de aqui, eu sou a dona do programa, né? Oi? Indiferentemente de aqui, eu sou a dona do programa Não, aí que tá Não precisa se jogar na cara, meu, do Jato O Jato aqui é só figurinha de enfeite E você é o contra-regra Aguenta essa cobra, gente Quem aguenta? Não é nada assim Não é nada disso, não Só pode ter certeza que esse trabalho é feito por uma equipe Sim A sua imagem está ali A equipe competente Simbolizando a equipe da Hora da Verenosa 35 pessoas na produção Entendeu? 55 na direção Simbolizando É Muito obrigado De nada, de nada De nada Daqui a pouco a gente substitui Aí eu quero ver como que vai ser Agora ficou quietinho Daqui a pouco a gente fala sobre Porque agora o assunto, gente É diabetes Uma doença silenciosa Você que é diabético Ou conhece alguém que sofre dessa doença silenciosa Então presta atenção O Marcos mais uma vez vai convidar você A refletir sobre a importância De dar um primeiro passo, Marcos Pela saúde, pelo bem-estar, pela autoestima E pra conviver da melhor forma possível com essa doença Boa tarde pra você Boa tarde, Marcos Imoral, exatamente É isso que você falou É o primeiro passo que você tem que dar aí na sua casa Primeiro procura um médico Antes de mais nada Procura um médico Saiba como está a tua saúde Faça um exame de sangue Pra saber como está a tua taxa glicêmica E aí sim Se você estiver diagnosticado com diabetes Aí você tem um aliado Que está aqui É o Glicomais Que é um produto 100% natural Que vai ajudar você a controlar a tua diabetes Trazendo tua taxa de diabetes lá pra baixo Te devolvendo saúde e qualidade de vida E olha só Presta atenção no recadinho que a gente tem pra você Olá, eu sou a Sueli do Pilarzinho E estou tomando o Glicomais em torno de dois meses E já percebo a diferença Na minha qualidade de vida Eu estou muito melhor E eu indico pra você que está em casa O Glicomais É isso aí Faça como a Sueli Liga agora no 0800-494-3380 Adquira agora o Glicomais Promoção hoje está muito bacana 60% de desconto Frete gratuito pra todo o estado do Paraná E brindes da Revivanatros Então não perde tempo 0800-494-3380 60% frete grátis E mais brindes, Emanuel Marcos, sempre muito generoso 60% de desconto É pra realmente Pra você que precisa Agora 0800-494-3380 60% Emanuel Vamos então pedir pra Estrela cantar o jingle? Por gentileza Marília Mendonça Vai Marília Mendonça Vai Acabar com o dia, Beth Você será capaz Mas toca um Glicom Mas Ei, gostei dessa do Marcos Marília Mendonça Da Zona Lucária Isso aí, Judite Ah não, essa é Judite É a Marília Mendonça Que merecemos É, o Marcos também O negócio é o seguinte Mais uma vez O nome do cantor Nego do Borel Está envolvido aí Numa polêmica Agora eu não sei Parece que não é diretamente Com ele, Emanuel O que rola que é isso? Olha, o rolo mais uma vez Envolvendo o Nego do Borel É o seguinte Gente Quem está envolvida Em mais um escândalo É a mãe do cantor Ai Ela está sendo investigada Após denúncias De agressão Contra a enteada De oito anos A mãe do Nego A mãe do Nego O que acontece, gente? A mãe da menina Falou com a Record E deu detalhes Sobre o que pode ter acontecido Agora É mais uma vez Uma acusação Muito séria Envolvendo a família Borel Envolvendo a família Borel Vamos lá Roda, roda Eu só não quero Que minha filha Que minha filha Seja mais uma vítima Só isso Este é o desabafo Da manicure Gisele Oliveira Ela é mãe De uma menina De oito anos Que estaria sendo Agredida Pela madrasta Roseli Viana Mãe do cantor Nego do Borel A mãe Conta que essa Não foi a primeira vez Ano passado A menina Já havia relatado Que tinha sido Maltratada Gisele então questionou O pai Mas ele disse Que era mentira E minha filha Relatou Que estava Sofrendo maus tratos E que Já tinha passado Isso para o pai A primeira vez E para a tia Mas não acreditaram Nela Depois que ficou Sabendo das últimas Agressões Gisele procurou O conselho tutelar Eu relatei No conselho tutelar O que estava acontecendo Com a minha filha Na primeira vez Trouxe ela E na segunda vez A conselheira Foi até a minha casa Para escutar ela O caso está sendo Investigado Na delegacia Da criança E adolescente Vítima A menina Já fez o exame De corpo de delito No IML E de acordo Com o delegado Que está à frente Do caso O laudo Confirmou as lesões O delegado Disse que intimou Roseli E o pai da menina O próximo passo É o depoimento Da investigada E algum documento Alguma testemunha Que ela aponte Para ser ouvida Dar o direito A ampla defesa Contraditória Ele afirmou Que não pode revelar O conteúdo Da declaração Da criança Mas adiantou Que ela confirmou As agressões Desse depoimento Com o Meneci de Louça A única coisa Que eu posso confirmar Que a criança Alega Terceiro vítima De agressões Gisele Gisele também luta Para ter a guarda Permanente Da filha Atualmente Ela só vê a menina A cada 15 dias Que ela venha morar comigo Eu sou mãe dela E eu preciso cuidar dela Eu não quero Que minha filha Seja mais uma vítima Do que está acontecendo Entendeu bem a história Né, Judite? Sim, outra coisa Oito anos É porque a criança Já sabe se defender Já Mas quanta treta Envolvendo essa família Gente do céu Ele é agressivo É, então são assuntos Que acabam virando Coisas de polícia A mãe do Nego do Borel Não quis gravar E publicou o seguinte post Nas redes sociais Vamos colocar o post Que ela colocou Vai, Judite Não se preocupe Com os maldosos Carimuladores Falsos e mentirasos Geralmente eles andam Em bandos E reúnem-se à mesa Para compartilhar Vidas alheias Servidas em pratos vazios Se o seu coração E sua alma Estiverem livres E em paz Certamente eles estão Muito distantes Do poder de interferir Em sua sagrada Ceia Nossa Meu Deus É Como é que é Sua sagrada Ceia Envolveu até A sagrada Ceia Enfim Tá aí O posicionamento Dela Muito bem Muito bem Segue o marco Tem a dobra sertaneja Que tá mudando De estilo Sim Jasson Goulart Mas não é cantando E sim dançando Viu Judite Não é cantando É dançando Em frente a uma piscina As irmãs Maiara e Maraíza Deram um show De coreografia Num estilo Qual que é o estilo Pisadinha Esse novo Amor Que o pessoal Tem um dos balões Da pisadinha Então olhem só Vamos ver se elas mandam Bem na tal Da pisadinha Tô zero Saudade de você Tô zero Vontade de te ver Mas não liga Se não quer essa ativa Tô zero Saudade de você Tô zero Vontade de te ver Mas não liga Se não quer essa ativa Se aperta no verde Eu ligo Pra Maiara e Maraíza Ah, barulho da pisadinha A gente para da música, né? Ah, é Ah, então É uma dancinha Mas que curva, né? É, ali na piscina Que curva que tem ali? O coqueiro tava muito bonito O coqueiro lá atrás A piscina muito bonita também A piscina também, é Mas que vida boa essa Mas o negócio é o seguinte Depois desse vídeo aí Ei, Mano Será que o Fernando Zó Ficou com ciúmes? Não ficou com ciúmes? Ciúmes Que nada Ciúmes da Maiara, né? Da Maiara, da Maiara Vai saber Nada, nada de ciúmes E ele mesmo estava filmando Ele era o câmera Não, acho que não Sim A gravação das duas Ainda fez um convite Pra quem quiser namorar A cunhada que tá na pista Tá na pista Tá na pista Aí ele mandou essa Quer ver? Que demais Fernando, se você fica fazendo Make-in-off Eu vou ser Pês, cunhada Vai, brabo Vamos dar uma porrada Né? Nossa, vamos Vou deixar aqui o bolo Vou deixar aqui o bolo Vou deixar aqui o bolo Pé É, gente Vamos ver Bora, meu bolo Vou te apogar na piscina Viu? Quem quiser namorar Minha cunhada É só arrastar pra cima Gente Tá lá Até hoje, tá? Não conseguiu nada ainda Oh, para com isso aí Revelação Revelação, hein? Olha aí, Manoel Como que faz? Será que consegue? Pega o celular aí Arrasta pra cima Arrasta aí, Manoel Você tá sorteira também? Arrasta aí Maraíza Dinheiro Dinheiro não é o problema pra ela E você toca também, né? Eu toco Toca, né? A gente faz uma dupla Isso Vai que A rainha Vai que tu chega até ela, gente A rainha e o gnomo Vai que chega Vai que chega Pode mudar a vida De todos nós Deve ter uma capa budista Convido vocês pra eleinar Nos condomínios Deve ter uma capa budista Assim, ó A rainha e o gnomo Acho que é muito legal Mas ela não deve ser alta, não Deve ser sossegada Arrimão Você tá vendo como a Judite Jamais poderia, por exemplo Fazer uma live com o Leonardo E ia falar que ele é gordo Que ele não pesca bem Que ele tá velho Que ele não canta Cachaceiro Cachaceiro É E assim vai Agora tenho certeza Que você, homem e mulher Vai se identificar com essa notícia Grande campeã da Fazenda 12 Jojo Toddynho Faz algo que muitos de vocês em casa Já devem ter feito, né, Leonardo? Bom, em casa a gente faz várias coisas Eu não sei o que que é Vamos ver Vamos ver o que que é Nas redes sociais ela revelou Que tem uma conta fake Isso eu já falo Tem uma conta fake nas redes sociais Eu tenho E ela fica vigiando Que no caso, hoje em dia Tem um termo pra isso Que é stalkeando Isso Ela fica vigiando Stalkeando os passos do pretendente Olha, Jojo, credo Vê se pode Ao responder as perguntas dos fãs Uma questionou Se ela tinha superado uma paixão Que ainda tinha Enquanto estava na fazenda Sim Ela primeiramente disse que sim Mas logo na sequência A Jojo achou calatado Ela se entregou Disse que ainda fica de olho no crush, minha gente Olha Vocês tem isso? Eu tenho Você tem? Eu tenho Você fica stalkeando? Nossa, eu vejo teu site todo dia Sério? Eu não tenho nem crush Mentira que esses dias eu tava bem olhando o story dele pelo meu fake Não contente, eu olhei pelo meu Essa tartaruga ninja É uma dor de cabeça Mas vou tomar o remédio, vai passar Vai Tem fé que vai Ela falou tartaruga ninja Sabe que esse é o fake dela? Ela começa com o B Não sei Com o B? E será, né? Biel, será? Biel, não Acho que não Não, nada a ver, irmão Ela não gostava do Biel Mas ela fala de uma naturalidade, né? Ah, eu entrei lá no meu fake e tal Não dá, gente Eu acho ruim isso, né? É verdade Aí às vezes xinga, é um fake que xingou Ah, bateu muito disso na internet Tem muito Tem muito Eu tinha uma página chique que falou nada Cobra Jurema Cobra Jurema? É, Jurema É mistura da Judite com Ema Cobra Jurema Pois é, é uma boa Era boa, Jurema Cobra Jurema Tivemos cinco seguidores Ouvido falar da Índia Jurema Isso, a gente teve três seguidores É A Copel, a Sanepal e a polícia Boa, boa, Ema Vamos lá Olha só O... Quem será com o B que você falou? Que é da Jojo? Bengala Bengala Tem primeiro nome Kid Mas ele não tava na fazenda, homem Ah Não é Wanderlei Clédo? Tá maldando as coisas Agora, olha só Wanderlei vem com o cliente em nota 10 E vem também com a Redux Clean É isso? Também Conta as novidades pra gente, boa tarde Vou contar Você já procurou algum produto Algum kit pra tentar ajudar você a emagrecer E aí quando você liga pra descobrir Você fala Meu Deus do céu Da onde vem isso? Vem da Terra Santa? Vem da Terra Santa pra ser esse preço? Tem kit chegando a custar até mil reais Pra quê? Nossa Dá uma olhadinha aqui Porque nós temos aqui agora Inverno Nós temos Olha só o kit Pra você se esquentar No inverno Aquele chazinho delicioso E é o único do Brasil Que já acompanha o colágeno verissol Você já sabe, né? O poder do colágeno verissol Se você fosse comprar separado Ia pagar 250, 280 reais Aqui não Aqui você leva kit com 100 reais E eu tenho vários kits aí pra você aumentar a sua imunidade Você sabe os benefícios do alho As cápsulas do alho Da vitamina D Do magnésio Gente, pra aumentar a imunidade Esqueça Esqueça Produto de farmácia Você tem o Nato Imune A fórmula Super Power Com um comprimido só Pra você turbinar a sua imunidade Você viu aqui cápsulas de alho Ajuda a regular a pressão arterial Cogumelo Sabe pra quê? Além de aumentar a imunidade O cogumelo é excelente Pra eliminar gordura do fígado Quanto? 300, 280, 250 Não Quits por 100 reais 100 reais E ainda você entra na promoção Pode faturar até 2 mil reais É só ligar agora 3, 2, 5, 1, 16, 15 3, 2, 5, 1, 16, 15 Que embalagem bonita Bonita Não pergunte quem deu a ideia da criação Quem que deu a ideia da criação? Não vou resolver Vanderlei É not to clean É Vanderlei Júdito Not to clean Not to clean É bom pra você É bom pra mim Porque o sotaque americanizado Em breve not to clean Nos Estados Unidos Ah, tá bom Entendi Como é que é? I understand Em breve not to clean Nos Estados Unidos Tá bom Muito bem Natural clean Natural clean Natural clean Foi revelado finalmente Mas vamos saber Qual é a fortuna De uma das cantoras Mais famosas Da atualidade E olha Que você vai se surpreender Aliás É uma fortuna Que vai colocar A nossa amiga No chinelo Se a Judite Se a Judite Acha que tá muito rica Com uma fortuna Avaliada pela Forbes Em 300 milhões De reais Saiba que você Judite O seu império Que você tá construindo Não é nada Perto da Anitta Coitada Ela é grande 28 anos Com patrimônio avaliado Em meio bilhão Bilhão Meio bilhão Então ela tem o que? 500 milhões Correto? Sim, sim Maravilha Quem fez essa revelação Foi a revista Forbes mexicana Que é uma revista Uma publicação assim Muito conhecida Segundo a revista As razões pra essa fortuna Seriam controle total Da carreira Investimentos em várias áreas Além da criação Do perfil Em um site atuto É Ela tem o perfil No OnlyFans OnlyFans Ah, é? É Mas e aí Ela também ganha com isso É Olha Ela divulgou aquela tatuagem dela Tatuagem Forever Mas ela mostra tudo no OnlyFans? Mostra Forever Nakamura, você que tem a assinatura Ela mostra tudo? Hã? Ah, a esposa dele tá vendo Também ele não Eu fiz ontem a minha OnlyFans Fez? Ah, é? É OnlyFans 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 Dá pra fazer mais de 3 milhões e 300 Mil Quanto que é uma mega da virada? Uns 300 milhões? Não 200 200 pra ser muito Resolve a vida de gerações É verdade A Anitta com 28 anos conseguiu 500 milhões de reais Merece? A Anitta seria um bom investimento então Sem dúvida O cara que quer casar a Anitta é o melhor investimento do mundo Mas ela tá namorando com um cara que é muito rico também Muito mais rico Ela vai engravidar dele e vai ter um filho lá nos Estados Unidos Ah, americano, é Será? Jásson Não, isso foi um sonho que eu tive Pai Jásson O pai Jásson Que demais Interessante, interessante Vamos aguardar pra ver O Jásson é um pai com aço É o quê? Um pai com aço Não, vem com essa história não Pai aço É Vem com essa história Olha, viu como ela não respeita? Aí o Jásson acaba o programa Os dois têm uma conversa Aliás, essa piadinha é antiga pra cá Pra o quê? Antiga pra caramba Coloca o fim, gente Antiga pra caramba Tá todo mundo louco nesse programa Caramba, olha Olha, as pédulas de sabedoria são importantes pra vida Então agora ouça essa que tá bombando Ei, tá vendo essa galinha? De papo em papo ela tá cheia de grão Mas, de grão não De grão em grão a galinha enche de galinha o papo Na vida você vai ter os papos cheios de grão Mas não tenha pressa porque o papo de galinha vai ter o grão Se de grão em grão a galinha tá cheia de papo Não tenha o papo da vida O papo da galinha tá cheia de grão Mas não tenha o grão da vida com o papo da galinha Boa noite Maravilha Gente, esse tipo de filosofia é tão profunda que você fica, mas espera lá Será que eu entendi? Até eu já me confundi Eu também. O grão do papo, da vida, do humano. Da galinha. Da galinha do papo do... Joguei uma pedra na água. De pesada foi ao fundo. Os peixinhos gritaram. Viva, Dom Pedro II. Essa foi boa. Viva o José Raimundo. Viva o José Raimundo. A Raimunda foi tomada. Nossa, é a nona vez que ela é cancelada hoje no programa. A Raimunda foi atravessar o rio e a água bateu na canela. Ela continua. O negócio é o seguinte. A Raimunda? A Raimunda fez de cara e muda o coração. Caiu na água e a água bateu na... Afundou. Ela estava baixinha. Presta atenção nessa notícia. Uma ex-vendedora do concurso... Vencedora. Tá vendo? O Naca só grita lá. Tá vendo? Confunde a gente aqui. É, confunde. O negócio é o seguinte. Uma vencedora, ex-vencedora do concurso Miss Bumbum. Gente, você vai se surpreender com isso aqui. O quê, Jássio? Eu acho que o povo vai começar a querer fazer isso aí. Ah, meu Deus. Eu acho que é. Será? Ela descobriu um novo nicho no mercado. Fui. Ela descobriu um novo nicho no mercado. E aí é o seguinte. Ela abriu uma conta em um site que vende conteúdos adultos. Onde faz? E acabou de faturar 40 mil reais. Mas como que ela fez isso? Uma foto nua. Será que foi assim? Você não vai imaginar. Ah, meu Deus. Você não imagina como é que foi. Foto nua não foi. Será? Conta pra nós, Emmanuel. Eu como. Olha só. Pra quem não sabe, esse site é mesmo que a Anitta publicou o vídeo, o vídeo do tatuando os fundos. Os fundos dela. É verdade. A modelo em questão é a Suzy Cortes, que recebeu um pedido inusitável. E vendeu o objeto por 7 mil dólares. Aí a gente tá falando de mais ou menos 40 mil reais. É uma mistura dos dois. É o objeto do produto. Objeto barra produto. O que vocês acham que ela vendeu? Uma calcinha. Será que foi uma carçola? Sutiãz. Mas uma calcinha tão cara assim, gente. 7 mil dólares. Não. É muita coisa. Só se foi de ouro, que nem aquela garrafa térmica. É, mas não é nada disso. O que que é? Não, nós não vamos contar já. Vamos contar agora? Depois? Depois do intervalo, nós vamos contar. Não, você vai se surpreender com essa história. Não vai acreditar. Você vai se surpreender com essa história. O que ela vendeu por 7 mil dólares. Segura, que a gente já te compra. Você tem umas coca-veia pra me dar lá? Coca-veia eu vou vender por quanto? Ganha. Tchau. 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 E aí 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 Esse é o nosso trabalho, então convido a você que está endividado, que quer reduzir o valor das suas dívidas, a passar mão no telefone, não ficar protelando, sabe por quê? Quanto mais tempo você perde, mais dinheiro é jogado fora, não é verdade, Emanuel? É aquela história, tempo é dinheiro, e quanto mais tempo escorre, mais a dívida fica grande. Maior, exatamente, então vamos eliminar os juros altos, vamos reduzir o valor da parcela do seu automóvel, diminuir o valor da sua dívida com o banco, ou então diminuir a parcela do seu empréstimo? Manda agora o WhatsApp no 0800-888-3211, que cálculo e análise são de graça, Emanuel. 0800-888-3211, é a Nacional G3, Judita. E agora nós vamos falar de uma das vozes mais famosas da música brasileira. Quem já não cantou essa música num karaokê que atira a primeira pedra? Nossa, eu tenho certeza que você já viu alguém cantando, que você já cantou. É claro. Daquele jeito, você foi lá, mas cantou, eu sei que você foi cantar, eu sei, né? Sabe, né? Então, eu estava... Meu Deus! Estava escrito nas estrelas que a Terezinha Maria Miranda Espíndola, né? Gravou, foi um sucesso, né? Já quem sabe disso, né? Quem sabe do nome dela, que nós já entregamos, aí ela deu e o Manuel vai contar. É isso. Meu Deus, que salada disso! Mas é isso. Tete Espíndola. Espíndola, é claro. Eu achava que era Tete Espíndola. Mas tudo bem. Não, nada, é meu irmão. Jasson, nós vamos mostrar como ela está vivendo aos 67 anos. E como faz para manter aquela voz impecável, que é muito difícil de chegar. É verdade. A Judite consegue porque ela é fora do comum, mas é muito difícil chegar nesse tom. Vamos ver, então, gente? Estava assim! Bora! Bora, VTT! Para mim foi o sol de uma noite sem fim. Era um sábado, dia 26 de outubro de 1985. Uma noite que transformaria a vida de uma mulher de 31 anos de idade. Afinal, estava escrito nas estrelas. Meu amor, nosso amor, estava escrito nas estrelas. Estava assim! Teresinha Maria Miranda Espíndola. Ou simplesmente, Tete Espíndola. O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça. Ela nasceu em Mato Grosso do Sul, uma região pantaneira maravilhosa. Está acostumada com o verde, com cachoeiras. Como ela mesma diz, com paisagens sonoras. Uma das maiores cantoras de todos os tempos da música popular brasileira. Que alegria, Tete Espíndola, em poder conversar com você. Se caga, Marco. Muito obrigado por nos receber num lugar tão gostoso quanto esse. Ai, que lugar lindo, né? Lindo, né? Agora, vamos caminhar um pouquinho, Tete, que a gente vai andando e vai prozeando. Quando você começa a sua carreira lá no Mato Grosso do Sul, qual é o estilo que você buscava naquele começo de carreira? Seu estilo musical? Olha, eu fazia as músicas de Geraldo Espíndola, né? A gente formou um grupo logo cedo. Geraldo, Celito Espíndola e Alzira, que hoje é Alzira E. E a gente começou a mexer com esse som de irmão, né? De sangue. Então, o mais importante pra gente era cantar nossas composições. Depois, mais tarde, quando eu cheguei em São Paulo, eu e Alzira fizemos, começamos a trazer a lembrança das polcas, das guarânias, pra gente matar saudade nas festas de aniversário e tal. Aí a gente recuperou todo um repertório antigo. Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim Fizemos um desafio pra Tete. Escolhemos três canções de surpresa, sim, pra que ela cante. E ela topou. Hora de saber, então, que músicas foram escolhidas pela nossa produção. São três, ó. Você vai vendo. É o Amor, Zezé de Camargo e Luciano. Nossa, essa música, ela é sucesso. Alexandre Pires, outra. E uma dos Beatles que você escolha, porque eu sei que Beatles tem uma experiência muito grande na tua carreira. Então, deixa eu ver aqui o É o Amor. É o Amor, que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Olha! O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão, pensando em você. Vim, você arrebentou, Tete. Não podia ser diferente, né? Obrigada, gente. Aos 67 anos de idade, Tete Espíndola mantém os tons de agudo impecáveis. Mas como isso é possível? Eu tenho a minha própria técnica, assim, que eu comecei a observar os pássaros, né? Então, onde eu vou, eu fico ouvindo. Deixa eu ver se eu escuto alguém aqui. Hoje está quieto aqui, né? Olha como eles estão quietinhos. E aí eu comecei a fazer uns exercícios, assim. Então, por exemplo, aprendi com a Arara, esse aqui. Isso é muito engraçado, porque eu faço umas coisas assim no meu show. Então, eu faço para as pessoas sentirem, se sentirem um pouco o bicho, né? Para ver como a gente é tudo igual, né? A gente é tudo, faz parte da natureza. Então, vibra tudo aqui. Entendi. Aí, quando é para... Aí, vai, vamos ver como é que está o agudo. Está tudo suando aqui, entendeu? Eu aprendi isso com os pássaros. Mas olha a afinação, a altura que chega o som. Vamos praticar uma coisa que mexe aqui com a laringe. Então, é assim. Tem que ser no nariz. Ah, calma. Você me deu atenção e tomou conta de mim. E aí, você? As pessoas querem cantar e cantam nesse meu tom. Então, ninguém canta escrito nas estrelas assim, você para mim foi o sol. Então, tem que ser nesse tom. Mas é engraçado. Como é que a pessoa consegue? E é muito engraçado. Você acha que eu conseguiria pegar? Aí, eles guelam, ficam gritando. Aí, no show, eu falo, agora é a hora de gritar. Aí, grita. Tem que gritar. Você acha que eu devia tentar? Que é um grito. Vamos ver. Você acha? Você acha? Põe a voz lá em cima na cabeça. Será que eu consigo? Você, para mim, foi o céu de uma noite sem fim. Jesus, não dá. Paguei mico, né? Mas a Tetê é muito bondosa. Vamos ouvir Tetê Espíndola cantando seu grande sucesso, escrito nas estrelas. Você, para mim, foi o sol de uma noite sem fim, que acendeu o que sou e renasceu tudo em mim. Olha! Gente, chegar... É sensacional. 77 anos. Parabéns, hein? Chegar nesse tom não é fácil. Até os 50 a gente consegue, depois é mais difícil. É, mas sabe que quem assiste o Jasson sabe disso. O Jasson, ele tem uma história na música. É verdade. E o Jasson, ele tem vários tons. Registros de varro. Ele chega... Então tá, enquanto eu vou me dirigir para o meu chão, eu soube que você consegue chegar nesse tom da TV. Então tá, deixa eu sair para não ficar perto, para você se preparar. Atenção. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Dá para eu tomar água, hein? Isso, toma água. Faz um cargarijinho. Isso. Isso. Você, para mim, foi o sol de uma noite sem fim, que acendeu o que sou e renasceu tudo em mim. Uau! Maravilhoso. 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 Eu gostei que a base da música ficou certinha. Eu quero que a Judite cante também. A Judite podia cantar também. A Judite, então, na volta, a Judite também vai cantar. Vamos cantar. Cantar também, Otávio? Ai, 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 será que eu consigo? Vamos de recado. É melhor. Aposentado ou pensionista do INSS, nesse mês, das mães, a Carreira Carneiro preparou uma oferta muito especial. Carreira Carneiro sempre acolhendo quem precisa de ajuda num momento mais difícil, né, Otávio? Qual que é o seu recadinho hoje, boa tarde? Boa tarde, Emanuel, boa tarde, pessoal de casa. Agora eu te pergunto pra você, Emanuel, pessoal de casa também, que empresa hoje em dia, que além de emprestar dinheiro, que empresa e que amigo, que família, além de emprestar dinheiro, gente, te dá um brinde? Nessa pandemia, ninguém. Eu vou falar pra você que é complicado. Tá difícil demais. Então, gente, agora imagina você que recebe um salário, você que tá assistindo a gente agora, que recebe um salário, tá aí, ó, gente, contrata 15.832, atenção, você recebe um salário só, 15.832 e vai levar de presente da Carreira Carneiro 500 reais a mais, gente, 500 reais a mais, ou seja, no valor final, você vai estar recebendo quanto? Mais de 16 mil reais, gente, vai levar pra casa mais de 16 mil e tá aqui, ó, mês das mães, todo mundo que fechar negócio vai levar um kit aqui exclusivo da Carreira Carneiro, então não perde tempo, gente, tá ali, ó, 16.332 com a parcelinha de 384. Emanuel, com esse dinheiro todo, dá pra quitar dívida? Dá pra construir uma casa, reformar sua casa, trocar de carro, abrir um negócio, porque às vezes recebe de ligação de cobrança que você não aguenta mais. Então tem que quitar a gente, gente. E às vezes até, Otávio, ajudar alguém que tá precisando, eventualmente, um familiar, alguém que tá assim, a gente tá vendo um momento muito difícil, né? Tá aí, ó, 21186622 é seu amigo, tá aqui pra ajudar você e tem um cartão consignado ainda com mais 1.500 de limite, gente. Olha isso. Aí é muita coisa. É 18 mil reais pra você que recebe um salário, é muita coisa. A gente não sabe a idade da Jiu-Jitsu, né, Emanuel? A Jiu-Jitsu tem 54. Ah, não se aposentou ainda? Não ainda. Vamos dar 500 reais pra ela, então? Nossa. Vamos adiantar? Não se aposentou ainda, Jiu-Jitsu. Vamos adiantar? Isso, obrigada. 2118, 500. 500 reais. Tem que ligar. 21186622 agora, Emanuel. Esse é o homem do dinheiro. Valeu, Otávio. Obrigadão. É a carreira carneiro, Jiu-Jitsu. Tá comprando o dinheiro, a solução é carreira carneiro. A vez que você puxa o sacainho aqui entrando a moleza. Já vou fazer o mercado. É? Isso aí que fala o que é o pagamento passivo. Você não precisa trabalhar, ele vem. É, um me dá o... Ó, você já ouviu aquela teoria de que conversar com as plantas, né? Faz com que elas cresçam mais rápido, mais fortes. Depende da planta. É, depende da planta. É, isso é verdade. Agora, tem gente que aplicou essa teoria, mas eu já conversei com os meus cabelos, sabia? Aham, e eles estão rebeldes, né? Você conversou com os teus cabelos? Sim, são cabelos rebeldes. Não, é verdade, já conversei. Cresce certinho. Admita! Admita, pronto. Admita, pronto, admita. Pronto. Mas eu acho que não sou só eu. Não? Verdade, acho. É verdade. 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 Estamos falando da atriz Thaís Araújo. Nas redes sociais, ela disse que está conversando com os cabelos dela. E olha só, segundo ela, está dando muito certo. A atriz disse que a técnica é falar para os cabelos que eles estão lindos. Você está lindo. Você está maravilhoso. Que demais! Você não está caindo, aquele chumaço de cabelo. Você não está caindo. Bom, vamos ver o que ela disse. Vamos ver. É isso aí. Uma coisa que eu tenho feito no meu cabelo é... Pode dizer que eu não estou atacando bem na cabeça. Você não está especial, você importa para o mundo e tal. E para a outra falavam o contrário. A que falavam bem da planta que elogiava, ela ficava crescendo assim, forte, robusta. E a outra me engordou. E a outra me engordou. Aí eu falei, cara, vou fazer essa perda do meu cabelo também. Aí eu falei, nossa, como você está bonito, como você está bonito, como você é forte. Como você, ai, eu vou falando... É, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que é legal isso, cara. Não, mas o problema não é você conversar com o cabelo. O problema é ele responder. É verdade. Aí fica complicado demais. Se um dia isso acontecer, é porque eu já falei muito da planta. Eu já falei... Já, já, já engoli a planta. Já, 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 já botei fogo na planta. Alô, flor de baladeira. Bom, vamos lá, gente. Hoje é dia de responder perguntas. Estamos aqui com a doutora Bruna da Ora Unic. Boa tarde, antes de falar. Boa tarde. Vamos com muitas perguntas hoje? Vamos, hoje vamos. Vamos lá, então. Gente, começamos com quem? Só volta um pouquinho, Raul, meu querido, ou Bia, que está lá em cima. É a dona Nilce Silva, do Água Verde. Ela diz o seguinte. Tenho depressão pela falta de dentes. Não me sinto confiante para sair de casa. Agora, com máscara, estou saindo mais. E quando acabar a pandemia, o que eu vou fazer? Bem que a doutora falou, eu me recordo, que as pessoas nessa época estão escondendo um pouco mais o sorriso com a máscara. E depois, o que falar para a Nilce? Então, primeiramente que a clínica odontológica é um lugar muito reservado, onde a pessoa pode fazer um bom tratamento e nós estamos resguardando. Você vai ter aferição de temperatura, de passar o álcool em gel, estamos respeitando o espaçamento. Então, pode ficar tranquila para você ir lá. É um ambiente seguro. Seguro, mas você não pode sentir dor em casa, se estiver com inflamação, infecção. Porém, as pessoas estão deixando de usar a prótese, porque estão conversando, é aquele negócio que está incomodando. Só que uma hora vai chegar graças a Deus. Nós estamos rezando para passar logo. E vai chegar e vai precisar tirar. Então, nada melhor do que você já estar se prevenindo, indo fazer uma consulta para tirar suas dúvidas. E não tem valor nenhum para você tirar sua dúvida inicial. Então, você já faz o raio-x na hora. Aí já encaminha. Já tudo encaminhado. É o teu diagnóstico. Sim, perfeito. Esse pontapé é de graça, hein, gente? Gente, Marcos do Bacacheri. Fiz uma avaliação e me disseram que preciso de enxerto ósseo. Se começar agora, até dezembro, está pronto, doutora? Sim, sim. Então, quanto antes você procurar, é muito mais fácil. Porque cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. E também depende do tempo de cicatrização. Então, quanto antes você começar, tiver com uma provisória, ir para a final do ano, que Deus já vai estar muito melhor. Nós estamos rezando para isso. Já está comendo com a família, já está tudo certo, já está tudo prontinho. Que maravilha. Olha só, tenho depressão. Em quem que fala essa, gente? Só volta um pouquinho para mim de novo. Um anônimo, não quis se identificar, tá? Tenho depressão. Engordei 15 quilos, porque tirei meus dentes no ano passado. Nem prótese eu estou usando, não me adaptei. Tenho vergonha de fazer avaliação. O que eu faço, doutora? Vai lá. É tão tranquilo a avaliação. Eu jamais vou te julgar. Existe um sigilo, né? Tenho um sigilo. Posso te ser sincera? Eu não sabia. Mas durante 25 anos, eu não sabia que minha mãe também tinha falta de dentes. Olha só. E aí, quando você descobre isso, você tem um tratamento muito humanizado, com carinho. Ninguém vai saber nada sobre você. Muitas vezes, o próprio marido não sabe o que a mulher vai fazer. Porque a mulher tem vergonha. O marido não sabe que ela usa prótese há 30 anos. Esconde, é uma vida escondendo isso. É uma vida, não sabe. Olha que estranho, você ficar 20, 30 anos com uma pessoa, a pessoa nem sonhar que você usa prótese. Então, e quando chega lá, às vezes nós fazemos o tratamento completo de implante de prótese e ele nem sabe. Então, tem tudo isso. Tem um sigilo e você pode ir. E realmente, quando eu tiro os dentes, é muito difícil a adaptação de prótese. E aí, você acaba engolindo o alimento, não tritura. Então, você tem que ir, tem que sentar lá, fazer uma consulta, tirar todas as dúvidas, falar Doutora, eu quero, eu tenho isso que eu posso fazer de pagamento, aquilo. Como que eu posso fazer o meu tratamento? Eu quero o melhor pra mim. E eu vou estar lá e vou fazer o possível e o impossível pra você. Vamos dar então pra você o WhatsApp. Como que é, Doutora? Vamos lá. É um 9... 910526... 009... 910526... 009... Porque cada sorriso é único, Gedite. Obrigada, gente. O único. Porque cada sorriso é único. E pra você sorrir mais bonito, estamos encerrando o nosso... Então, claro que vamos encerrar com o Jasso, que cantou essa música maravilhosa. E todos nós agora, nesse tom da Tietê Espino lá. Tchau, gente. Amanhã tem mais. Amanhã tem muitos, Doutora! Tchau.